são 7 técnicas de pintura com materiais simples, baratos e fáceis de encontrar é o que nós vamos ver neste vídeo eu sou Maria Amélia Mendes seja bem vinda a mais um vídeo do canal o primeiro passo é prepararmos os vasos de cimento para receber a pintura para isso passe duas demãos de tinta látex branca ou também você pode usar a tinta acrílica branca se preferir a primeira técnica é uma pintura por imersão vamos precisar de uma bacia com água e tinta spray de várias cores eu protegi a borda do vaso pois não quero pintar esta parte mas é opcional você pode pintar todo o vaso se preferir coloque a bacia meia de água e então vai borrifando a tinta feito isso é só mergulhar o vaso nesta água olha que efeito legal então deixe secar e depois faça o acabamento eu retirei a fita que deixei protegendo e coloquei ela um pouquinho mais abaixo protegi a parte inferior do vaso com um pedaço de jornal e pintei a borda do vaso com a tinta spray dourada veja que legal ficou este vaso mas já marque aí sua presença e deixe seu like neste vídeo e vamos a próxima técnica que é uma pintura craquelada você vai precisar de cola branca PVA e tinta acrílica ou tinta para artesanato PVA passe a cola branca em todo o vaso você pode diluir um pouquinho de água então aplique a cola branca em todo o vaso aguarde secar mas não deixe secar completamente quando você tocar e sentir que não está grudando é hora de aplicar a segunda tinta uma tinta contrastante aí usei o vermelho aplique essa tinta em movimentos aleatórios para que o craquelado fique bem legal bem bonito então não pinte na mesma direção está dando pinceladas em formato de X e assim o craquelado vai ficar muito bonito observe como já está trincando toda a tinta isso acontece porque a cola ainda não secou completamente e a tinta está secando antes que a cola por isso que ela racha todinha e fica com esse efeito muito legal então vamos à próxima técnica que é a pintura com bolhas de sabão você vai precisar de água, detergente, tinta acrílica ou tinta PVA um copo e um canudo então dissolva a tinta em um pouco de água é importante diluir essa tinta eu usei o marrom escuro coloque um pouquinho de detergente misture bem e com o canudo faça as bolhas de sabão legal né então vá assoprando para que essas bolhas estorem e fique este efeito legal todo manchado você pode usar até o secador de cabelo para estourar as bolhas você pode fazer só de uma cor ou usar duas cores contrastantes aí no caso eu usei o marrom como primeira cor e o rosa como a segunda cor aguarde secar e faça o acabamento aí eu pintei a borda com a cor marrom escuro coloquei uma fita adesiva delimitando a borda e aí pintei a borda de marrom escuro e também uma faixa no interior do vaso e aí legal né a próxima técnica é um chapiscado com escova de dente você vai precisar de escova de dentes e a tinta acrílica ou a tinta para artesanato PVA eu pintei o vaso com a cor preta aguarde secar e com a tinta branca eu fiz o chapiscado coloque a tinta em um pratinho e então vai sujando a escova de dente na tinta e puxando com o dedo para chuviscar na lateral do vaso passa a escova de dente na tinta e puxe com o dedo para chuviscar a tinta na lateral do vaso muito legal e simples de fazer você pode fazer um detalhe na borda do vaso fica legal né a próxima técnica é um aquarelado você vai precisar de uma bacia com álcool aí usei etanol que é o álcool de carro e a anilina é só dissolver essa anilina solúvel em álcool da cor desejada e mergulhar o vaso aí usei um vaso que eu tinha pintado de amarelo e só fiz uma borda nesse tom alaranjado esse outro eu joguei o álcool já dissolvido a anilina em todo vaso pintando de azul coloquei mais anilina para reforçar a cor e mergulhei novamente o vaso para que a parte da borda fique mais escura vai ficar um degradê tom sobre tom retirei um pouco deste álcool nessa tinta e coloquei mais anilina novamente mergulhe o vaso aí deixando só a borda dentro desta tinta o legal é que você pode fazer vários vasos em poucos minutos usando esta técnica gostou? então marque aí seu joinha a próxima técnica é um chapico com bucha vegetal você vai precisar de tinta acrílica ou tinta latex pva e bucha vegetal eu pintei o vaso com a tinta amarelo ocre mas você pode pintar da cor que você desejar contanto que use duas cores contrastantes e então com a bucha vegetal retiro o excesso de tinta retiro o excesso de tinta neste pratinho e aí vou dando batidinhas em toda a lateral do vaso você pode usar também a parte mais áspera da esponja de lavar louça essa parte verde também dá um efeito legal gostou? então marque aí seu joinha a próxima técnica é um efeito marmorizado nós vamos precisar de massa corrida e corante para tinta esse é bisnaga xadrez eu separo três porções de massa corrida ou chamada também massa pva uma eu deixo branca outra eu pinto de marrom e a outra de preto usei um tom de marrom mais amarelado mais para o ocre primeiro eu passo a massa corrida branca em todo o vaso usando esta espátula depois eu coloco a porção de massa corrida branca e vou mesclando com a massa corrida tingida de preto e a massa corrida tingida de marrom e aplico em todo o vaso após 24 horas então eu vou lixar esse vaso usei uma lixa para paredes uma lixa fina número 180 depois de lixar você então limpe com pano seco para retirar todo o pó então é hora de fazermos o acabamento final nos vasos vamos intermeabilizar esses vasos com a resina acrílica a base de água eu aplico a resina no lado interno e também no lado externo dos vasos assim eles ficarão protegidos e muito duráveis viva intensamente em mil cores porque a vida é um arco-íris que só você pode colorir comente aí qual técnica você gostou mais e compartilhe este vídeo com seus amigos ajude a divulgar de trabalho assista também a outros vídeos do canal e siga-me nas redes sociais Instagram, Facebook vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e muito obrigada por assistir até o final